O que é o Seminarista Adilson? O que significa para você ser diácono? Você tira com a minha marca? Da mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e, acima de tudo, a serviço do povo de Deus, servir com caridade ao povo de Deus. É isso que nós estamos buscando hoje, confirmar esse serviço à Igreja de Campo Morão e ao povo, principalmente da Diocese de Campo Morão. Adilson, por que você quer ser padre? Quando, ainda criança, eu lembro que algo me encantava no Ministério Sacerdotal. Ao ver um padre, ao ver alguém se celebrando, eu ficava a pensar o que significava esse grande mistério. Hoje, eu posso dizer que essa resposta ainda não foi me dada por completo. Mas é uma busca, é uma realização pessoal, uma realização comunitária, é uma realização do coração de Deus. Como dizia São João Maria Vianney, é sacerdócio, é o amor do coração de Jesus. É isso, sacerdócio para mim é vivenciar esse amor tão grande que Deus tem por nós e eu poder retribuir um pouco daquilo que Ele me concedeu até o dia de hoje. Aqui com o seminarista William, que daqui a pouco será ordenado de Acon, na nossa Igreja de Ocesana de Campo Morão, que para nós é uma grande alegria ter o William no nosso presbitério sacerdotal. William, quanto tempo de seminário? Eu entrei em 16 de março de 2004, então são oito anos completos, esse senhor sendo o nosso irmão, são nove anos de caminhada. Praticamente dez anos de caminhada com uma formação sacerdotal. Exatamente. Que bom. William, você hoje estará sendo ordenado, juntamente com os outros cinco irmãos, seminarista, diácono para a Igreja. Para você, o que significa ser diácono? Olha, diácono, como nos atesta a tradição bíblica, é o homem do serviço, é o homem da palavra, é o homem da caridade, né? Que presta o serviço não somente ali no altar, junto da Eucaristia, mas sobretudo junto ao povo de Deus, nas comunidades, o povo que precisa do nosso auxílio, do nosso apoio. Então, eu compreendo assim, o serviço ao altar como nutrir a vocação da caridade que eu devo exercer junto ao povo da Eucaristia. Maravilha, que bonito. E, para você, por que você quer ser padre? O ser padre é um mistério, né? A vocação de quando Deus nos chama, de fato, é um mistério que a gente vai compreendendo ao longo de toda uma caminhada. O ser padre, para mim, é o permanecer com Jesus, o estar com Ele, se colocar a serviço do povo e atualizar o mistério da salvação na nossa Igreja hoje, no nosso tempo, estando à disposição do povo de Deus, levando Cristo através dos sacramentos, da palavra, do Evangelho. Então, ser padre, é um modo de fazer o reino acontecer, de Cristo acontecer na vida de cada um, que cada pessoa, os fiéis, tenham um encontro pessoal. Bacana. Dos seis que serão ordenados, dois são aqui praticamente, particularmente, da cidade, com o Mourão e o William, aqui da paróquia Santa Rita de Castro. Então, novamente, nós te acolhemos com alegria. William, parabéns por essa vitória. Obrigado. Bem, estamos aqui com o seminarista Reinaldo, que logo mais será ordenado diácono para a nossa Igreja de Ocesana de Campo Mourão. O Reinaldo é da cidade de Fênix, e hoje está tendo essa graça de ser ordenado. Reinaldo, quanto tempo de seminário você fez? Olha, eu estou aqui dentro desse processo formativo. Foram oito anos de formação, sendo ela o primeiro ano, em 2005, aqui no seminário de Campo Mourão mesmo, seminário de propedeu de Nossa Senhora de Guadalupe, três anos em Maringá, seminário, na época, seminário de São José, residindo em Mandarmasu, e agora, quatro anos com o seminário de Teologia, do Viajando de Paulo, em Campo Mourão. Bom, hoje você estará sendo ordenado diácono para a nossa Igreja de Campo Mourão. O que significa para você o diaconato? Olha, eu tenho comigo aquela passagem de Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, que é justamente, Jesus se coloca como servidor da vida, ele mesmo diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por mundo. Eu tenho comigo que o diácono está a serviço da Igreja, serviço do bispo, serviço do altar. Então, o desejo é esse, de se colocar a serviço da Igreja, no sentido de contribuir cada vez mais para a edificação do corpo de Deus. Logo mais, o diácono Reinaldo será ordenado também presbítero, padre para a nossa Igreja de Campo Mourão, fazendo parte do nosso presbitério, que para nós é uma alegria. O que significa para você, ou por que você quer ser padre? Ser padre para mim, vem desde muito adolescente, muito jovem, a gente já vem com esse desejo de se colocar como servidor da vinha do Senhor. E o desejo foi surgindo a partir do momento dessa experiência com a Palavra de Deus, de se colocar como pregador da Palavra. Então, ser padre para mim hoje é um desafio muito grande, ao mesmo tempo a graça recebida de Deus, no sentido de se colocar a serviço do povo, a serviço da Igreja, na edificação do Reino de Deus. Que bom, ficamos felizes, parabéns por você, por mais essa vitória. Logo mais, sacerdote também para a nossa Igreja. Uma graça. Parabéns. Muito bem. Obrigado, agradeço. Estamos com o seminarista Rafael Alfredo, que é da cidade de Barbosa Ferraz, da paróquia Nossa Senhora das Graças. Alfredo, quanto tempo de seminário você fez? Foram oito anos de formação aqui nos seminários da Diocese de Campo Morão. Ingrassei no seminário Porto de Deus, no dia 25 de fevereiro de 2005, e depois, Filosofia e Maringá, Teologia em Londrina. Todos esses anos, vividos dentro dos seminários da Diocese de Campo Morão. Daqui a pouquinho, o Alfredo será ordenado diácono para a nossa Igreja de Campo Morão, que para nós é uma alegria muito grande, porque o diácono é estar a serviço da Igreja. Para você, o que significa ser diácono? A partir da minha experiência de vida, ao longo desses anos do seminário, fui descobrindo que o serviço diaconal, também o serviço sacerdotal, é, em primeiro lugar, fazer uma experiência profunda da caridade de Cristo, que, como nos lembra São Paulo, sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. É um processo de conversão contínua que nos leva, então, a reconhecer no próximo a figura de Cristo, e servi-lo e amá-lo como se amássemos nele o próprio Cristo. E, logo mais, também teremos a graça de ter o Alfredo, o diácono Alfredo, como padre da nossa Igreja de Diocese de Campo Morão, que para nós é uma alegria muito grande. Por que você quer ser padre? Desejo ser padre, em primeiro lugar, porque acredito na autenticidade do chamado que Deus me fez, através de sinais muito concretos, né, sentidos ao longo da minha vida. Depois, porque percebo também que o nosso tempo exige que vivamos de forma profunda o cristianismo, mostrando de forma muito concreta e objetiva que o cristianismo tem muito a nos ensinar. E que a Santa Igreja de Deus, a Igreja Católica, é sim sinal visível desta graça santificante e operante de Cristo no mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos aqui com o seminarista Giliardi. O Giliardi, também da nossa Diocese de Campo Morão, hoje está tendo a graça, juntamente com os cinco outros irmãos, de ser ordenado diácono para a nossa Igreja. Por isso, já desejamos a ele as nossas boas-vindas. Giliardi, quanto tempo de seminário você tem? Eu fiz um ano de seminário com a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, em Santa Catarina, Corupá, e depois seis anos de seminário aqui na Diocese de Campo Morão. Esse é o sexto ano que está sendo coroado com a ordenação diaconal. Maravilha. E você, hoje, estará sendo ordenado diácono. O que significa para você o diaconato? O diaconato ocupa uma tríplice dimensão na vida da Igreja. Ele ocupa a dimensão da Palavra. O diácono foi o homem preparado ao longo dos anos para que pudesse exercer o ministério da Palavra, evangelizar, levar aos povos essa Palavra. Ele é o homem do serviço do altar, que ajuda o sacerdote e ajuda o bispo no serviço do altar. E o diácono também é o homem da caridade. Então, essa tríplice dimensão é o que forma o espírito diaconal hoje na vida da Igreja. Nesse espírito serviçal que você relembra a missão do diácono, do tríplice munos, para você, o que significa também ser padre? Por que você quer ser padre? Padre, ele não deixa de ser diácono. O primeiro degrau antes de ser padre é ser diácono. Então, essa dimensão hoje do diaconato, ela vai ser a luz que vai iluminar o presbiterato, que é o serviço. Se o diaconato é serviço, ser padre é a dimensão mais ampla desse serviço, sendo o homem do altar, sendo o homem da Eucaristia. Estamos aqui com o seminarista Sidney Calderan, ele também da nossa diocese do Morão, da cidade de Terra Boa, e hoje, juntamente com os outros cinco, está se ordenando diácono para a nossa Igreja. Calderan, quanto tempo de seminário? São oito anos de caminhada dentro da formação do seminário. Muito bem. Hoje você está sendo ordenado diácono para a nossa Igreja de Campo Morão, daqui a pouco. E, para você, o que significa o diaconato? Diaconato, se for a serviço do próximo, como diz a própria fórmula de oração, nós temos que exercer o dom da caridade. Caridade, você está junto do povo. Esse é o meu anseio, esse é o meu desejo, estar junto do povo, trabalhar tanto no altar do Senhor, servindo a Deus, na palavra, e junto do povo. Esse ano, ou ano que vem, há possibilidade também da ordenação sacerdotal. E Calderan, juntamente com os outros cinco, serão ordenados padres também para a nossa Igreja, e nós já acolhemos com muita alegria, né, o José Sidney Calderan, e os outros para o nosso presbitério. Para você, ou por que você quis ser padre? Esse ser padre, na verdade, ele vai surgindo dentro da caminhada. A gente tem perspectivas, vontades, anseios. Mas, na realidade mesmo, da caminhada, a gente vai almejando. E cada ano que passa, cada formação que vai passando, a gente vai percebendo que o dom de ser padre é ser aquele que está para exercer ajuda ao próximo, para estar junto do povo. Então, isso, ser dessa forma, ajudar o povo, para mim, e ajudar, claro, celebrar, consagrar o corpo de Cristo, é uma alegria, é uma satisfação que, muitas vezes, a gente não consegue e tem palavra para explicar, de tamanha que é a alegria. Mas, no objetivo, a gente consegue colocá-lo, que é o objetivo de estar anunciando a verdade, a justiça e o amor. Agradecimentos a Deus.